Fala, galera! Aqui é o Abbott e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Little Big Snake. Começando já mitando e eliminando gigantescas. Seguinte, eu tô aqui com a conta VIP. Então, mano, eu tenho liberado um monte de skin maneirona. E uma delas é essa skin aqui, cara. Olha que skin massa essa cobra vermelha, azul e roxa, mano. Muito maneirona mesmo. Parece mesmo uma cobra, né, cara? Já vim aqui, já eliminou esse daqui. Pego toda a massa dele, né? Tentei pegar toda a massa dele, né? Porque vem uns bestão e pegaram mais. Mano, olha que massa aquela skin, cara. Skin da nuvem. Mano, esse jogo aqui é cheio de skin maneirona. Morreu a nuvem. Bora pegar toda a massa dela. Seguinte, mano, tá vendo esse meu mascotinho aqui? Esse carinha azul maneirão ali? Ele é raro, cara. Eu sorteei lá, coloquei lá na sorte, gastei 99 diamantes e consegui esse carinha raro ali, mano. Nem parece raro, né? Ele é bem pequenininho, mas ele é super raro, mano. Sei que tá todo mundo sendo eliminado aqui e eu já tô em 17º lugar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá, mano. Muita gente pediu aí pra eu voltar a jogar Little Big Snake e tô de volta com contas VIPs, cara. Cara, eu quero eliminar gigantescos, mano. Só ainda mais que eu tô com essa cobra VIP maneirona e no mapa VIP. Eu acho que nesse mapa só joga VIP, mano. Só quem manja mesmo de jogar esse jogo, joga nesse mapa. Morreu um aqui. Ê, eliminado! Caraca, mano, esse cara tava me perseguindo. E se lascou, né? Vai, perseguiu a Beabut e se lascou. Caraca, eu me vi ali em 1º lugar. Que susto. Falei, caraca, mas já tô em 1º lugar, mano. Vamos lá, mano. Meu objetivo é chegar em 1º lugar. Vamos tentar, hein. Tá cada dia mais difícil conseguir chegar aí nessas primeiras colocações. A galera tá jogando bem demais. Ainda mais aqui nesse mapa VIP, que só joga gente VIP. Ó, uma gigantesca aqui. Mano, é igual se eliminar gigantescas, né? E morreu. Engraçado que essas gigantescas morrem do nada, mano. Esse bestona do nada vai lá e bate nos gigantescos. Olha lá. Boa. Já volta aqui, mano. 9º lugar. Comecei imitando já na minha primeira partida. Vou tentar circular esses dois aqui, ó. Vacilaram, foram circuladas. E aí, amiguinho? Agora é só prestar atenção pra ver se um gigante não tenta me circular. E aí, Jane e Cameron. Caraca, essa esquina da abóbora é massa, hein, mano? Vamos bater, amiguinhos? Eu acho muito arriscado ficar circulando assim, cara. Às vezes nem vale a pena. Ó, aquele cara tá louco pra vir me circular. O bestão bateu. E o bestão bateu. Já pego toda a massa. Aquele cara ali vai tentar me circular, ó. Eu achei que ele ia tentar, não tentou não. Mas beleza. Pega o circulo mais esse, mano. Os caras são mó bestas. Pode viver, cara. Pode viver. Vou atrás do primeiro lugar que tá com a coroinha vermelha ali, ó. Eu acho que é esse cara aqui, hein. Eu acho que é esse cara aqui, mano. E esse daqui? Que é gigante também, mano. O que se eu circular esse gigantesco aqui primeiro, mano? Ó, vou circular ele bem rente aqui, ó. O cara vai se perder, velho. Quando o cara ver, ele vai tá totalmente circulado. Sempre tem um pequenininho pra atrapalhar a nossa circulação, né, mano? Aí, ó. E eliminei. Bom demais que eu circulei. Daí ninguém vem, ninguém tenta roubar a minha massa. Ô, louco, mano. Sai daqui. Vaza daqui, cara. Ô, louco, mano. Vem me atrapalhar. Nono lugar. 47 mil pontos. Mitando. E tô bravo, mano. Tô bravo. Quero muito eliminar mais gigantescos. Mate o rebelde e ganhe recompensas. O problema é que o rebelde tá na água, cara. Aí o rebelde aqui, ó. Cara, tá gigantesco, cara. Dá até medo de tentar eliminar um cara desse. Correu. Sai fora, rapaz. Que isso, mano. Me perdi. Revivi. Caramba, velho. Perdi uma vida, mas beleza. Nasci nesse lugar bom e já tô pegando toda a massa do gigantinho. Cara, essa skin eu acho linda, hein. 51 mil pontos. Correu. Boa demais. Cuidado. Oi. Caraca, velho. Toda hora tá morrendo gigantescos. Ô, louco. Quase que eu não enxerguei aquele amiguinho ali. Ó, tem um gigantesco ali. Hum, morri. Caraca, velho. 56 mil pontos. Tá bom demais, mano. Bora comer todos os negocinhos aqui. E vamos com outra skin maneirona. Cara, eu tava de olho e achei, mano, essa skin aqui muito massa. Vamos jogar com ela? Quero mudar isso daqui também. Essa daqui combina com ela. Bora lá. Foi lá. Ó, já comecei bem. Já comecei bem aqui, bem no meinho, né. Do lado de um gigantesco. Nossa, esse cara que tá dominando ainda, mano. Que cara gigantesco. 400 mil pontos. Eliminei. Gigantesco. Caraca, caraca, caraca. E ele... Nossa, conseguiu a bati. Caramba, mano. Esses pequenininhos não dá pra ver. Comecei bem. 4 mil pontos. Ô, louco, mano. Ô, louco. Nossa, todo mundo morre, mano. Tá todo mundo sendo eliminado aqui? Vamos lá, vamos lá. Mano, nessa última partida eu cheguei em sexto lugar e nessa eu queria chegar em primeiro. Mas tá complicado eliminar ali os primeiros lugares, mano. Os caras estão com 400 mil pontos. Nossa, olha o tanto de massa, cara. Bati. Nossa, mano. Que joguinho maneiro. Todo mundo tá sendo eliminado e eu tô pegando toda massa. Ninguém dura nada nesse jogo, mano. Toda hora os caras são eliminados. Ô, louco, os caras são amigos? Eles não se trombam? Os caras não se trombam, mano. São do mesmo time. Ó, e que skin linda, hein? Gostei demais dessa minhoca de folhas. Mano, comente. Qual skin vocês acharam mais bonita? A primeira minhoca, a minhoca colorida ou essa minhoca feita de folhas? Um pra primeira, dois pra segunda. E é isso, mano. Mano, o que que serve isso daqui, cara? Deixa o cara sair daqui. Mano, pra que que serve isso? Olha lá. O bestão morreu. Ah, mano. Eu passei em cima e não mudou nada? Mano, quem já joga esse jogo? Comenta pra mim pra que que serve aquele buraco ali. O buraco de areia. Não entendi, não. Nunca entendi pra que que serve. Nunca entendi pra que que serve aquele buraco de areia. Só sei que eu passei nele e não aconteceu nada. Deixa o like e se inscreva no canal, mano. Galera, se inscreva no canal, cara. Ninguém tá se inscrevendo no canal. Tem que se inscrever no canal pra ajudar o Abut. A chegar a um milhão de inscritos. Como vocês querem que eu chegue a um milhão de inscritos, mano? Tem que ajudar. Tem que se inscrever e deixar o like, beleza? Me ajuda aí, mano. Ó, olha o que que eu fiz. Que isso, mano. Olha o tamanho desse cara, velho. Olha o tamanho desse cara, mano. Ô, louco, velho. Que cara esperto. Esse cara foi esperto. Esse cara foi esperto. Deixa eu sumir daqui porque tá arriscado. Olha lá. Pô, louco, mano. Hum, por pouco. Por muito pouco, cara. Coisa de milímetros. E a galera tá jogando em massa em times. Que isso, velho. Galera, é o seguinte. Mano. Tá bom demais. No primeiro vídeo eu consegui chegar... Ô, louco, vamos pegar uma... Como que deita no chão? Esqueci? Ah, mano. No primeiro vídeo eu cheguei a sexto lugar. Consegui cinquenta e poucos mil pontos. Joguei bem, cara. E agora, nesse segundo, cheguei até décimo quinto lugar. E morri mais fácil porque eu tava emocionado. Tava tentando jogar melhor. E os caras tão imitando demais, cara. Não dei conta e fui eliminado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Se você quer mais vídeos desse jogo, comente a palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Joaninha. Joaninha. Porque, mano, essa Joaninha aqui imita demais. Ela bate aqui? Ela pousa aqui? Eita, morri. Valeu e tchau.